Senhoras e senhores, boa tarde. General Tibau, meus companheiros da mesa, professor Eurico, professor Gustavo. Sun Tzu dizia que a gente, antes de entrar numa guerra, deve conhecer o inimigo, deve saber das ameaças. E a minha ameaça, eu confesso que a minha ameaça maior é falar desse tema dentro de 30 minutos. Mas, antes de mais nada, eu preciso agradecer ao General Tibau, ao Clube Militar, pela oportunidade e não posso deixar aqui de prestar uma homenagem, de falar de uma outra ameaça, que é o meu pai que está sentado ali, que é um magistrado, foi presidente do Superior Tribunal Militar, foi comandante da Força Aérea Brasileira e foi comandante do Comando de Defesa Aeroespacial. Então, logicamente que eu tenho um compromisso muito grande com o seu crivo. Mas eu consigo identificar os militares aqui. Mas, dos civis, com mais mechas brancas, eu entendo que são os militares da reserva. Mas, ontem, eu me tranquei num quarto de hotel para mudar um pouco o jeito da minha palestra, porque eu soube que os universitários da UF estariam presentes. E, talvez, vocês sejam a minha maior ameaça. Porque eu tenho certeza que, no debate, nós teremos oportunidade de trocarmos ideias. Mas, como disse o professor Eurico, esse é um assunto muito interessante, sobre o qual não há consenso. Mas eu vou iniciar a minha apresentação. Eu vou iniciar a minha apresentação dizendo aos senhores que o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro é o responsável por garantir a soberania no nosso espaço aéreo, no espaço aéreo do nosso território. O comando é o único comando, é o único comando operacional dentro da estrutura de guerra do Brasil, que é ativado desde o tempo de paz. E, por si só, isto demonstra a necessidade de nós estarmos em contínua prontidão. E aquela faixa roxa lá em cima faz mostrar a cada um dos integrantes do nosso comando que nós não somos um comando de uma força só. Que aquele roxo é a junção das nossas três forças armadas, que nós somos um comando verdadeiramente conjunto, quer dizer, formado pelas três forças. E o roxo é a junção do nosso cinza, do nosso azul e do nosso verde. Que também está representado no céu azul e nas cores verde e cinza do prédio, logicamente. Eu gostaria que cada um dos senhores prestasse atenção em três slides de um caso real que aconteceu de uma interceptação de um narcotraficante em 2002, oriundo do Paraguai. E que nós temos aqui três atores. O piloto, o seu tio que está sentado do lado dele, e o seu pai, que vai falar com ele, que está controlando, vamos dizer assim, o voo. Todos os nossos voos são todos, nós gravamos todas as nossas interceptações em áudio, imagens de radar, e essas são imagens reais. Eu queria chamar a atenção, principalmente dos universitários, três momentos distintos aqui que vão me dar o starter para começar a minha apresentação. O primeiro é na hora que ele vê um super tucano interceptando ele, é o susto de saber e de achar que ele vai morrer. E a reação do pai com respeito ao filho, ao irmão e à droga. O segundo momento é que ele lembra que ele está dentro de um Estado nacional que não dá tanta importância ao cumprimento das suas leis. E ele vai mudar a sua postura. E por causa disso, num terceiro momento, ele passa a ironizar o Estado de Direito brasileiro, porque ele sabe que talvez a lei sirva para protegê-lo, e não para proteger a sociedade. Vamos acompanhar esse diálogo que vai acontecer aqui. O avião pegou a mão, pai. O avião vai pegar a mão aqui, para aqui do lado. Abaixo ele joga a bola, abaixo ele joga a bola. O medo de ser derrubado rapidamente passa, se ele descobre que não vale a pena jogar aqueles quilos de cocaína fora, porque talvez o Estado não seja tão forte. Está seguindo nós, nós estamos rastrosos, está seguindo nós. Mas vem embora, vem embora. Vai? Vocês jogaram fora ou não? É o tucano ou não? Cuidado, mas vem embora, não vai derrubar. Ele não derruba. Ele não derruba. Ele não derruba. E eu queria que cada um de nós aqui pensássemos o seguinte, esse avião foi abatido, e o filho dele morreu, e o irmão dele morreu, e essa droga caiu em algum lugar. E é isso que esse silêncio representa, e que tem que fazer a gente pensar. Infelizmente ele não foi, infelizmente para mim da área operacional ele não foi. O silêncio é só um problema no rádio, ele não foi derrubado. E aí? Oi, Lico! Oi! Está tudo bom? Oi! Tudo bom? Sim! Está fazendo beleza? Ah, mas ele está chorando aqui, ó. Ele está embora? Nada, tio! Não, não jogou fora não, né? Está tirando foto. Não joga fora não, porque o Estado brasileiro não é forte o suficiente para impedir isso, mesmo sabendo que hoje das 800 toneladas produzidas de cocaína na América do Sul, 700 transitam dentro do Brasil, ou para consumo, ou para exportação. A partir deste caso, é que nós começamos pela divulgação, pela indignação, logicamente, dessas imagens e desses áudios, o comando da Aeronáutica e a Força Aérea começou a trabalhar junto com a área política, com a área jurídica, para a lei do abate, que é uma lei que não existe. Os senhores não acharão escrito sobre a lei do abate. A lei do abate, eu vou mostrar aqui, com a vênia do professor Gustavo, entrar um pouco na área dele, mas não existe uma lei do abate, na verdade, é um arcabouço legal. Mas foi desse caso, em 2002, que essa indignação saiu na regulamentação do que nós chamamos. Senhores, então, dentro dos próximos 25 minutos, eu passarei o sistema de defesa aeroespacial brasileiro, para que os senhores entendam como nós funcionamos, e alguns aspectos operacionais envolvidos nisto que nós chamamos de lei do abate. Vou falar rapidamente sobre os antecedentes históricos da defesa aérea do Brasil, a concepção brasileira, como nós montamos, eu acho que isso para o nosso povo é muito interessante, a missão e como nós estamos funcionando, e aí vamos chegar na parte mais importante destes aspectos operacionais, que é como nós fazemos a defesa aérea, para que depois o professor Gustavo possa entrar nos aspectos legais. Então, aqui eu vou falar sobre as medidas, como nós fazemos para tomar conta do espaço aéreo. E, com autorização dele, já pedi autorização dele no almoço, eu vou entrar na minha interpretação operacional do arcabouço jurídico atual. O CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e a defesa aérea no país, ela começa na década de 70, com a compra dos primeiros Mirages, lá para Anápolis, e com a criação de todos os órgãos de vigilância e de comunicações necessários para um sistema, para que a gente consiga ver e controlar todos os aviões, tudo que está voando no nosso país. E chegamos, então, nesta regulamentação, em 2004, que eu vou entrar mais à frente, e todo o país passa a ser coberto pela defesa aérea em 2004, em 2005. São 40 anos de um sistema muito bem embasado, de uma base legal muito sólida, de normas muito testadas durante todo esse período. Logicamente que nós moramos num país que falar de um sistema de defesa aeroespacial desse país, temos um grande desafio, que é o tamanho. Nós estamos falando de um país que tem o tamanho da Europa. 32 países da Europa cabem no nosso. Logicamente que o nosso PIB é bem inferior. Então, foi, à época, criado um sistema integrado, que fizesse a parte do controle normal dos aviões voando, do Gol, da TAM, da TRIP, mas que também fizesse a defesa aérea. Por isso que ele é integrado. É um sistema que controla os aviões, chamado CCAV, e um sistema que faz a defesa aérea. Então, nós usamos, diferentemente de outros países, os mesmos radares para fazer isso. Isso dá mais segurança, tem uma série de vantagens, que infelizmente aqui o tempo não me permite. Eu falo de defesa aeroespacial, e aqui também para a discussão da lei do abate, é importante que os senhores tenham esse desconceito. A defesa aeroespacial é a defesa aérea, que é aquilo que é feito com o avião, mais a antiaérea, mais a passiva. A passiva não é ativa, logicamente, então o que vai derrubar ou é a aérea ou a antiaérea. Que funciona mais ou menos assim. Se alguém vier nos atacar, eu posso usar aviões de interceptação para fazer uma defesa aérea, que vai lançar o seu armamento, e que vai impedir que aquele avião faça o seu intento, que destrua o avião. Logicamente que eu também posso usar de meios antiaéreos para derrubar esse avião, impedir que ele nos ataque. Então, isto é importante para a lei do abate. Guarda, então, nós temos o avião atirando ou a antiaérea atirando. Isso é muito importante para a lei do abate, porque jamais a parte da antiaérea foi regulamentada. E a defesa passiva, que é camuflagens e outras técnicas que nós não estamos diretamente atuando em cima do amigo. Bem, o sistema de defesa aérea espacial, ele é um órgão central. O CONDABRA, além de ser um comando, ele também regulamenta tudo isso. Os aviões, a antiaérea, todos que trabalham para defender os céus do Brasil, eles estão sob controle operacional nosso. Nós temos o prédio, que os senhores já viram, e a nossa missão, que está no nosso decreto de criação, é defender o território contra qualquer tipo de ataque aeroespacial. E aí eu deixo aqui uma deixa para o professor Gustavo. Um avião de narcotraficante é um atacante? Ele está fazendo um ataque? Ou seja, discutir a lei do abate exige que a gente discuta o que é um ataque, qual é o conceito disso. Tanto que na proposta do decreto de revisão, nós estamos propondo mudar isso para ameaça. Mas essa é a missão nossa. Em tempo de paz, nós estamos subordinados ao comando de aeronáutico e em tempo de guerra, diretamente ao presidente da república. É bem verdade que, como nós somos um comando conjunto, existe um entendimento dentro da própria aeronáutica que o CONDAPRA tem uma ligação sistêmica bastante ampla, porque nós temos oficiais, como eu falei, nós somos roxos. Nós temos oficiais do Exército da Marinha lá dentro. Quando o Brasil foi feita essa concepção, nós distribuímos o Brasil, dividimos em quatro setores. Então, esses são os setores de defesa aérea, cada um defende a sua área, e lá de Brasília nós fazemos a coordenação. A cobertura radar hoje do Brasil é 100%. Acima de 6 mil metros, nós conseguimos ver todos os aviões voando, isso é primordial. E o que nós não conseguimos ver voando, porque está voando muito baixo, como no caso de um avião de um contrabandista, de um traficante, eles voam muito baixo para fugir dos radares. Então, nós temos que usar esse avião aí, isso torna a missão bastante mais cara. Nós mantemos diariamente aeronaves em diversos pontos do nosso país, fazendo defesa aérea de alerta, como nós falamos no Condáblia. Nós apertamos o botão e o avião vai decolar para interceptar. Qualquer avião desconhecido no Brasil, nós temos três minutos para identificar. Se os senhores lembram do 11 de setembro, os aviões decolaram de Boston, andaram 45 minutos na proa da Califórnia e voltaram 40 minutos na proa de Nova York. No nosso país não acontece, porque o nosso tempo máximo é de três minutos. Em três minutos nós identificamos qualquer avião, senão nós decolamos um avião para interceptar. Temos também a Brigada de Antiaérea do Exército, que é subordinada, é sob controle operacional nosso, com cinco grupos de antiaérea que também podemos usar. Nós usamos na Copa das Confederações, em alguns jogos, que nós analisamos a ameaça contra os estádios, nós tivemos antiaérea também. E todo este sistema tem um sistema de comando e controle, para que isso funcione. Então, em cada um dos sindactas, nós temos um centro que faz o controle do avião, e lá em Brasília nós temos o centro de operações que supervisiona tudo isso, para ver se vocês vão entender agora quando eu falar das autoridades. Bem, mas como é que nós tomamos conta do espaço? Eu sei que a polícia militar, quando quer tomar conta da Grajão Jacarepaguá, ela faz uma barreira, faz uma blitz, para, pede documento. São medidas de policiamento. E nós também temos estas medidas, para que a gente consiga analisar quem são os aviões que estão voando. Elas são divididas num crescente. À medida que nós precisemos de mais informações, ou que as informações sejam negadas, nós vamos atuando mais em cima daquele avião. E também o grau de responsabilidade vai crescendo. Apareceu um avião no radar, em três minutos nós não sabemos quem é, pelos meios de identificação normal do controle de tráfego aéreo, nós vamos fazer alguma medida para averiguação, para ver quem é aquele contato que está aparecendo no radar. Isso vai de reconhecimento à distância, eu mandar um Mirage, por exemplo, ficar atrás do avião, sem ser visto, e ele vai passar para mim, para mim, que eu digo o sistema, quem é, qual é a proa, qual a altitude, qual é a velocidade, alguns dados. Se isto não for suficiente para o que nós precisamos, para identificar aquele avião, eu posso mandar acompanhar, até para saber onde é que ele vai posar. Isso tudo ele não está sabendo. Tiro fotografia, vamos fazendo isso. Se eu precisar mais informações urgentes, eu mando este avião entrar do lado do outro. E por leis internacionais, por regras de tráfego aéreo internacional da ICAO, ele é obrigado a botar uma frequência. E aí o nosso piloto chama ele no rádio, pergunta como é seu nome, qual é a sua carteira de habilitação, de onde você está vindo, para onde vai, por que está voando sem estar controlado. Então, todas estas informações são passadas nas medidas de averiguação. Se nós precisarmos fazer alguma coisa contra aquele avião, ou seja, não quero que ele faça aquilo, porque tem algum risco, nós podemos mandar ele modificar de rota. A abertura do jogo, primeiro jogo Brasil e Japão, lá em Brasília, na Copa das Confederações, apareceu um avião que não estava autorizado, próximo à Lusínea, se dirigindo ao estádio. Eu vou mostrar a foto dele aqui no final. Nós fizemos todas estas medidas e tiramos ele de perto de Brasília e mandamos ele pousar. Então, nós fizemos uma modificação de rota e mandamos fazer um pouso obrigatório. Se ele não seguir a nossa ordem, todos os nossos aviões voam armados. Nós podemos determinar que seja feito um tiro de aviso. Dá uma rajada de metralhador ou de canhão com bala traçante, ele vai ver e talvez ele cumpra a nossa ordem. Se mesmo assim ele não cumprir a ordem, nós chegamos no tiro de destruição, que é o motivo aqui. Isso é importante para os senhores saberem. Primeiro que existe um processo, um protocolo completo para que se destrua algum avião. Porque nós sabemos da gravidade de se abater um avião civil, um tempo de paz no nosso território, pelo que vocês vão escutar da próxima palestra. Mas isto é feito num crescente, num crescente de responsabilidades e de autoridades. Cada autoridade, desta base legal, destas normas, cada um tem um limite da sua autoridade, porque ele vai responder pelas suas ações. Então, para chegar atrás, para mandar um mirage, como eu disse no início, ir atrás de um avião e ver o que é, ou seja, o reconhecimento à distância, apenas o controlador e o piloto, controlador que eu digo, órgão de controle e o piloto, eles podem fazer isso. Se ele precisar fazer algo mais além disso, ele tem que entrar em contato com o supervisor de defesa aeroespacial. É um oficial superior das três forças armadas, 24 horas por dia de serviço lá, e que está supervisionando este trabalho no Brasil inteiro. Então, se ele quiser fazer uma interrogação e um acompanhamento, só o piloto e só o controlador já não é suficiente. Tem que falar com esse oficial major para cima. Se precisar fazer um pouso obrigatório, uma mudança de rota, um tiro de aviso, apenas cinco pessoas no país podem mandar isso. Então, é o chefe do Estado-Maior de Aeronáutica, é um quatro estrelas, o comandante do Congar, é um quatro estrelas, o chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Operações, é um três estrelas, eu e o chefe do Estado-Maior do Condabra. Cada um está em amarelo, porque, na verdade, quem está sempre de serviço sou eu. Mas, quando eu vou viajar, hoje à noite eu vou para Porto Alegre, eu tenho que ter alguém que assuma essa responsabilidade durante o voo. Quando nós temos operações de muito tempo, eu tenho que dormir e alguém assume. Então, geralmente, eu, não sei por que, eu fui dar uma entrevista para a Bandeirantes no outro dia falando sobre isso, e o Fábio Panuzzi falou assim, mostra para os nossos telespectadores. Então, cada um de nós cinco tem um envelope desse, que está comigo 24 horas por dia, que eu não sei por que, a minha mulher ainda conseguiu não botar na máquina de lavar. Porque qualquer coisa que o marido larga no bolso, a mulher bota na máquina de lavar. Esse cartão, ele realmente é protegido. Esse cartão, ele é lacrado, é um envelope lacrado, que tem quatro palavras. Eu tenho duas palavras, e só quem tem esse cartão somos nós cinco e os pilotos. E é com a palavra que está dentro desse cartão que ele sabe que fui eu que dei a ordem. Então, na hora que eu decidi que ele dê um tiro de aviso, é necessário ter uma palavra dessa. Eu vou abrir o cartão, que eu também não sei qual é a palavra, e vou dizer para ele, pipa. O controlador vai passar isso para ele, e ele vai ver o cartão dele, que está escrito pipa. E aí ele vai apertar o gatilho. Isto serve tanto para o tiro de aviso, quanto para o tiro de destruição, que é uma outra palavra. Se prosseguir na necessidade de se impedir o voo daquele avião, nós passaremos para a última fase, que é o tiro do abate. Que é o tiro de destruição, que é uma outra palavra, que eu vou passar para o piloto. Mas aí eu preciso de ordem de duas pessoas. só a presidente da república tem esta autorização normalmente. E ela delegou, como os senhores vão ver, ao comandante da aeronáutica a responsabilidade. Então, só eles dois, eu tenho um telefone direto, no posto de comando, eu tiro do gancho e falo com um dos dois. Então, eles vão me dar ordem, dentro do comando, todos os telefones são gravados, para fins jurídicos depois, todas as imagens são gravadas, é exigido que se grave ou que se filme de acordo com o decreto que o professor vai mostrar. Então, este é o processo, que vai em um crescente de gravidade, e que as ordens vão sendo dadas de cima para baixo, de acordo com o grau que a gente faz. Bem, a lei do abate é algo, como eu disse no início, que não existe. Existe uma lei, o que nós chamamos de lei do abate é uma sequência, é uma quantidade de leis e de decretos que regulamentam alguma parte dessa lei. E eu vou mostrar aqui, agora, eu vou falar dos aspectos não constitucionais, como o professor vai falar, por ser um professor de direito constitucional, vou falar da influência disso nos procedimentos operacionais. Quando nós falamos de lei do abate, nós estamos nos referindo à lei 7.565, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele regulamenta toda a atividade da aeronáutica no nosso país. Ela teve uma alteração, que o professor vai falar, de um artigo dela, que eu vou mostrar aqui. E foi regulamentada em 2004 por esse decreto 5.144. O decreto 5.144, como o professor Urico disse, esse assunto é muito sério para nós que somos signatários da Convenção de Chicago, da Aviação Civil Internacional, é um problema realmente muito complexo. mas este decreto serviu, lembrem do filme do início, para regulamentar tráfegos relacionados ao narcotráfico, só para isso. Ele não visava a Copa das Confederações, a visita do Papa, a Rio Mais 20, as Olimpíadas, era apenas para o narcotráfico. Estes dois instrumentos dão uma boa base operacional, como eu disse, para o assunto. Bem, dentro do Código Brasileiro, nós temos esse artigo 303, que diz o seguinte, professor, se eu estiver avançando, o senhor fala, a aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendares ou da Polícia Federal, nos seguintes casos, se voar com infração ou sem autorização. Aquela aeronave que entrou com o narcotráfico, ela está voando sem autorização. Ela não está sendo controlada pelo controle, pelo sistema de controle do espaço aéreo do nosso país. Ele é um avião ilegal. Então, ele pode ser detido neste caso. Se ele, desculpa, se ele entrar no país e não pousar no aeroporto internacional, pode ser detido para exame dos certificados, como a Polícia Rodoviária, como a Polícia PM faz aqui na Graça do Jacarepaguá, também pode fazer. ou para averiguação de algum ilícito. Então, este é o caput do artigo. Esta modificação que foi feita incluiu esses três parágrafos, que diz o seguinte, a autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para compelir a aeronave efetuar o pouso no aeródromo que lhe foi indicado. Por isso que eu posso fazer uma mudança de rota e um pouso obrigatório no aeródromo que for da nossa conveniência. Esgotados os meios coercitivos, aquelas medidas todas que foram crescendo, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida do tiro de destruição. Então, a lei do abate é o artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, regulamentado por este decreto. E, logicamente, se eu utilizar de excesso de poder, eu vou responder por isso. é o parágrafo terceiro. O decreto que regulamentou isso em 2004, ele diz que o decreto, isso aqui é a emenda dele, ele serve para aeronaves hostis ou suspeitas de narcotráfico. Talvez não tenha sido bem escrito. E aí parece que o hostil é um mundo separado deste ou pela suspeita de narcotráfico. Mas não era. Pelo menos a intenção não era. eram as aeronaves hostis que foram reclassificadas a partir das suspeitas. Ou seja, aeronaves suspeitas de narcotráfico que não cumpriram e viraram hostis. Porque nós temos outras aeronaves hostis que não estão fazendo narcotráfico. Ela diz que a aeronave suspeita de narcotráfico e não atender os procedimentos coercitivos, ou seja, aquelas medidas que eu mostrei, mais uma vez serão hostis e poderão ser destruídas. O que é a destruição de uma aeronave? Disparo de tiros feitos pela aeronave de interceptação. Lembra que eu falei para vocês que a antiaérea nunca foi coberta na nossa regulamentação. Ou seja, destruir uma aeronave por uma artilharia antiaérea, por um míssil de ombro, isto não está amparado por esse decreto. Porque ele não foi feito para destruir uma aeronave de narcotráfico com míssil antiaéreo. E a finalidade é apenas provocar danos para ele não continuar o voo. Porque nós já tentamos fazer ele posar e cumprir as ordens. Também se a gente... Eu sei, doutor, que existem diferenças muito importantes, mas na graça de jacaré-paguá, se não parar na pli, isso vai levar um tiro. Vai levar um tiro de destruição. Eu sei que no caso de avião é diferente o cenário. Bem, dentro deste decreto, ele limita a aplicação disso, do decreto. E aí ele fala que, para se destruir, este avião que vai destruir, que nós falamos no artigo anterior, ele tem que estar sob o controle do condabra. Então, não pode ter um avião para destruir outro avião no nosso território que não esteja sob o controle operacional do condado. Nós temos que gravar as comunicações ou imagens. Nós sempre tentamos fazer o dois. E isso daí é para depois amparar o processo legal. Execução tem que ser feita por pilotos e controladores de defesa aérea qualificados. Ou seja, os pilotos, as pessoas envolvidas têm que ser habilitadas para fazer isso. Eu não posso pegar qualquer piloto e colocar para derrubar um outro avião. Tem que ser executadas em áreas não densamente povoadas e rotas de narcotráfico. Logicamente, Copa das Confederações, nós fizemos com o embasamento deste decreto e fizemos em área povoada, como são as seis capitais. E, por falar nisso, eu quero finalizar, levando a cada um de nós aqui, uma reflexão sobre o que aconteceria no caso de um grande evento desse, um avião se chocar contra, ou se jogar num ato de terrorismo contra o estádio. Essa discussão, ela começou com 11 de setembro, e, logicamente, que com os jogos olímpicos, as reuniões de chefes de Estado, sempre há ameaça de uma ação terrorista. pode ser desde uma malcriação de alguém passando uma faixa fora alguém até jogar um avião contra as Torres Gêmeas. E isso nós temos pensado muito, temos discutido em fóruns como esse, para que a gente possa refletir. Porque pode ser que um avião desse, caindo no meio da Tijuca, faça um estrago maior do que se ele bater no Maracanã. Mas qual a imagem do nosso país se nós formos ineficientes e impedir um ataque terrorista na Copa do Mundo? Ou na visita do Papa, que estava ali, o Brigadeiro Alencastro junto com o Papa dentro do helicóptero? E qual o custo-benefício disso? Qual o tempo que nós temos para reagir e para decidir se é melhor deixar um avião pequenininho bater no Maracanã, porque também é difícil acertar o Maracanã com o avião? O piloto tem que ser bom para fazer aquilo. Qual o custo-benefício para o país disso? O que nós temos feito, então, durante esses grandes eventos, fizemos a Copa das Confederações, foi muito boa, nós restringimos o uso do espaço aéreo, usamos não só aeronaves de alta performance, mas também fizemos interceptação com helicópteros e supertucanos, analisamos qual o efeito colateral, se vier um avião pequenininho se jogar contra o Maracanã, é melhor? Ou é melhor mandar um míssio nele e eu errar o míssio e o míssio cair no meio da Tijuca? Como nós vamos decidir isso em 20 segundos, em 30 segundos que nós temos? Para isso, nós precisamos de regra de engajamento. E não há regra de engajamento melhor do que a lei. Aquilo que limita o que nós podemos fazer, que seja uma lei, um decreto, que dê um amparo legal para que, na hora que derrubar alguém, vão querer saber qual é dos cinco envelopes que estão abertos. e eu tenho certeza que esse dono do envelope que estiver aberto, ele vai ter que sentar depois para responder sobre isso. A guisa de informação, no Rio de Janeiro, se nós fôssemos fazer uma área de exclusão aqui em cima muito grande para defender, para aumentar o nível de segurança do estádio do Maracanã, nós iríamos interditar os aeródromos de Santos Dumont e do Galeão. qual é a perda econômica do Rio de Janeiro se nós fecharmos durante algum tempo por causa de um jogo de futebol, fecharmos esses dois. Então, é um trade-off entre segurança e utilização dos serviços. O que nós fizemos agora, nós tentamos reduzir essas áreas, mas essas áreas, se nós não reduzirmos nada, proibirmos o voo aqui, nós não conseguimos fazer defesa aérea. Nós usamos diversos meios, F-5, Mirage, Super Tucano, todos esses meios nós usamos na Copa das Confederações. Enquanto o senhor estava assistindo o jogo, nós estávamos lá no posto de comando. O comandante da aeronáutica estava sentado do meu lado, porque ele que tinha que dar ordem, e todos esses aviões estavam voando e as baterias antiaéreas, os mísseis antiaéreos estavam em cima dos prédios, que os senhores não viram, mas estavam. E qual a base legal que nós temos para dar uma ordem de algo que nós achamos não suficientemente embasado pela nossa lei. E finalizo com a imagem de quatro aviões que nós interceptamos durante os jogos, mostrando a eficiência do trabalho que está sendo feito, que não descarta a necessidade de nós continuarmos discutindo isso, continuarmos trazendo meios mais eficientes, melhorando o treinamento de todos que estão envolvidos. nós fizemos quatro interceptações durante três jogos da Copa das Confederações, o primeiro foi aqui em Brasília na abertura, o segundo foi em Belo Horizonte, dois simultâneos em Belo Horizonte, um helicóptero avião, e aqui no Rio de Janeiro nos preocupou muito um helicóptero que eu vou contar a história. Esse é o avião de Brasília que estava se dirigindo para as proximidades do estádio Mané Garrincha, nós determinamos o pouso dele lá próximo à divisa com a Bahia. Este foi, talvez, o que mais nos preocupou aqui no Rio durante um dos jogos, no dia que houve as manifestações aqui na Candelária. Nesse dia, nossa área de inteligência nos atentou para a possibilidade de um comando vermelho fazer uma incursão na penitenciária de Magé para resgatar alguns criminosos lá, durante o jogo. E aí aparece esse helicóptero vindo lá de Petrópolis na direção de Magé. Era apenas um piloto com um casal de estrangeiros visitando conservatória. Nós só soubemos disso depois que ele posou. Ou seja, existia um risco grande desse helicóptero se abatir. Graças a Deus, ele cumpriu as nossas ordens e posou lá na base aérea dos Afonso. Esse foi um helicóptero em Belo Horizonte também. Ele foi determinado o pouso e foi preso porque ele também estava se aproximando das manifestações. Eu acho que foi o pior dia da Copa foram as manifestações de Belo Horizonte. Simultaneamente esse com outro avião que eu não tenho uma foto porque ele posou imediatamente. Senhores, chegamos ao final aqui dessa apresentação. Estou ansioso para receber as perguntas durante o debate. Eu acho que nós temos a exemplo do que eu tentei. Precisamos ser claro, principalmente com a geração mais nova que está assumindo o país que nós conseguimos construir até aqui. e tenho certeza que os senhores entenderam quais são os aspectos operacionais envolvidos da lei do abate. Nós temos um embasamento e temos certeza que esse nosso trabalho vai garantir a nossa soberania, porque não haverá soberania se nós não conseguirmos controlar o que está acontecendo no nosso espaço aéreo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Igor. Obrigado.